Olá pessoal, meu nome é Lucas e eu vim fazer hoje a lista dos melhores álbuns lançados no ano de 2018. Não vou poder me aprofundar, fazer uma review, nada disso de cada um, porque esse ano tiveram muitos e muitos lançamentos. Vou fazer umas menções honrosas que não entraram pra esse meu top de álbuns de 2018, mas que valem a pena ouvir e que são de ótimas qualidades. Então essas menções são o Honey, da Robin, o Bloom, do Troy e Silvan, o Palo Santo, do pessoal do Years and Years, o grande comeback da Cristina Aguilera com o Liberation, o comeback também da rainha do R&B, a Mariana Carey, com o álbum Caution, e também um, na verdade, mini álbum, que é a parte 1, que foi lançada esse ano, é o singular da Sabrina Karpner, que eu não parei de ouvir, mas como não era um álbum completo exatamente, ficou fora da lista. Não sei se muitos de vocês sabem, mas eu, agora eu trabalho no Tracklist, que é um site que ele tá dentro assim, é hospedado pela MTV. Acesse aqui o link que vai estar aqui embaixo, então bora começar a lista. Vou começar essa lista logo com um álbum muito aguardado, por mim especialmente, que eu sou muito fã dela, que é o Joyride, da Tinashe. Não parto pra ser esse álbum, inclusive 2018, vocês vão ver, foi o ano que todos aqueles álbuns que estavam atrasados saíram. A única crítica negativa é porque eu achei ele muito curto, se eu não me engano ele tem umas 12 faixas, sendo que assim, uma delas é uma intro, tem duas interludes, tem a mais música dele. Minhas favoritas do álbum são, com certeza, No Drama, Ulala e No Contest. Depois a gente tem o Forever Neverland, da Moo, é mais um álbum que ele já tava sendo prometido há muito, muito tempo. Pra gente aqui tem exatamente essa transição daquele pop alternativo que ela achou no início, e esse pop mais mainstream, ela consegue combinar os dois muito, sem pesar mais pra um lado. Acho que você consegue ter uma nova roupagem da Moo nesse álbum, mas que não perde a sua essência anterior. Outro álbum que entrou pra lista é o Phoenix, da Rita Ora. Ela também, mais uma pra lista, que estava há mil anos prometendo esse álbum. Ela tinha ficado um bom tempo afastada da música. Anywhere, que é uma das músicas favoritas, foi assim, um dos melhores pra mim que ela lançou. E o mais recente single, que é o Let You Love Me, que também pra mim, assim, é incrível. Então, tipo assim, ela tá trabalhando muito bem, ela tá com umas posições ótimas nas charts do UK. Então, o álbum, ele tá cheio de hits. Eu acho que mudaria a tracklist, porque eu acho que as músicas não deveriam, algumas, as posições não estão muito boas, mas o álbum em si é muito bom, muito bem feito. Pra quem gosta daquele pop mais eletrônico, misturado com eletrônico, esse é o ideal. O outro é de uma rapper que estourou, desde, eu acho que ano passado, e esse ano, obviamente, continuou. E até agora, tá sempre lá, nos topos da charts, batendo recordes. Cardi B, com o seu álbum de estreia, Invasion of Privacy, as parcerias foram uma surpresa pro álbum. E que foi um adicional incrível, porque, tipo assim, tem parcerias fodas. Como, por exemplo, a SZA, tem a Kelane, tem o J Balvin, tem o Chance the Rapper. Então, assim, tá com muitas parcerias e também tem as músicas só dela. Ela foi lançando vários singles, todos estão, assim, foram muito bem nas paradas. Ótima estreia, de verdade. O seu álbum completo, na ordem, que é bem bacana conhecer a Cardi B, além dos singles. Outro álbum, o álbum Queen, da Nicki Minaj. Esse álbum também era muito esperado, porque já fazia uns bons anos que ela tava afastada, assim, lançando o álbum, no caso. Normalmente, saiu o álbum completo, tem 20 músicas e são fodas, assim. Mais da primeira metade do álbum é muito boa, mas depois disso, não são minhas favoritas. Mas, assim, é muito bom, é muito hip-hop mesmo. Os flows dela vão ficando cada vez melhores e as letras ainda são um grande destaque. Mas, pra mim, Barbie Dreams é uma das melhores do álbum, assim. É muito boa, porque no meio da música ganha outro ritmo e é aquela famosa diss track, ou seja, que ela vai mandando indiretas ou sacaneando. Principalmente nessa música, os rappers, os homens. E é muito incrível, tem muita atitude, como sempre. Outro álbum já é um álbum nacional, que é o Dona de Mim, da Isa. Todo mundo sabe que a Isa dominou 2018 mais do que antes. Ela foi lançando hit atrás de hit, foi lançando os singles. E aí, ela finalmente lançou o álbum, né? Que já estava sendo muito aguardado. Eu gostei do álbum que ele fez uma mistura grande de vários gêneros da black music, como o R&B, como um pouco de soul, até um pouquinho de jazz em algumas músicas. Mas tudo misturado com pop e essa fusão deu muito certo. Então, confira se você nunca ouviu o álbum da Isa. Para lá, ouve a Isa muito mais do que só os singles. Os singles já são ótimos, mas o álbum também é incrível. Outro álbum da lista é o Speak Your Mind, da Anne Marie. Esse realmente foi um álbum que não saía do meu Spotify. Eu ouvia toda hora. Foi um álbum de estreia da cantora. As favoritas é Friends, que é a parceria dela com Marshmallow. 2002, que é o single que estourou bastante lá, principalmente no Reino Unido. Também a música Bad Girlfriend. Enfim, eu acho que é a primeira, inclusive a primeira metade, assim, do álbum. São as melhores músicas. Depois disso, ainda tem músicas boas, mas as minhas favoritas estão na primeira. Então, se você gosta de um pop que tem um pouquinho de influência de R&B, um pouquinho com alguns elementos eletrônicos, ouça a Anne Marie, porque, além disso, as composições são ótimas, sério. São muito viciantes as músicas. Eu amo, amo, amo. É aquele famoso bridge pop. Outro álbum da lista é o LM5, que é o do Little Mix. Dito que seja o melhor da carreira delas. Porque o momento que eu realmente fui gostar das meninas do Little Mix foi no Glory Days, que foi o último álbum que elas lançaram. Eu sei que, né... Antes eu só achava assim, ah, legal, em singles, mas eu já tinha parado pra ouvir o álbum. Eu achava super ruim, na minha opinião, pelo menos naquela época. Não sei se hoje eu iria gostar mais. É um álbum pop incrível, assim, tem músicas muito boas. Tanto nas composições, e eu digo que esse é o melhor álbum da carreira delas, porque aí foi quando elas conseguiram mais controle sobre composições, produções, e que músicas elas queriam cantar, e principalmente da sonoridade. E parece que foi o álbum libertador delas, porque foi o último álbum que elas fizeram com a gravadora. Elas romperam, agora elas estão em outro, ainda bem. Esse é o trabalho mais maduro delas, assim, tem temas muito mais adultos. Esse é um álbum pros amantes de música pop. O próximo é outro álbum brasileiro, que é o álbum Lopus, do Jão. Tá aí uma promessa do pop nacional, que eu achei bem legal dele trazer, porque o pop nacional, inclusive eu quero fazer um vídeo sobre isso, porque 2018 foi o ano do pop nacional. Trouxe um trabalho bem diferente, uma estrutura de álbum diferente do que a gente tá acostumado de ver no pop brasileiro, pelo menos atualmente. São essas até de sertanejo em algumas músicas, uma coisa mais pop em outras, enfim. É incrível, os vídeos também são muito bons. Se vocês quiserem saber mais, eu também fiz uma crítica completa sobre o álbum lá no tracklist, que vai estar o link aqui embaixo da matéria. O próximo álbum também é um brasileiro. Como eu falei, a música nacional estava em alta, muito em alta, esse ano de 2018, que foi o álbum ambulante da Karol Conká, e mais um caso de álbum que tava sendo prometido pra sair há mil anos atrás, e finalmente saiu em 2018. Como eu prometi pra sair em 2016, não saiu, e ela foi lançando vários singles e singles. Só que bacana também que desses singles que ela lançou, nesse tempo que não lançava o álbum, nenhum foi incluso no disco, porque ela falou que queria trazer algo totalmente novo. Então são 10 faixas, acho que é um número ótimo pro álbum, e que assim, quando você pensa que a Karol Conká não pode se renovar, ela se renova, porque esse álbum, ela trouxe coisas diferentes, mas sem mudar a sua essência. O rap dela lá atrás, ela mesmo usa a música pra dançar em Vogue, Caça, que é uma música bem mais pesada, com uma batida pesada, com muita atitude, e obviamente nas letras dela, ela é sempre abordando questões sociais, se você também não ouviu ainda, ambulante. Pare tudo que você tá fazendo e vai ouvir. Próximo da lista também, mais um álbum nacional, que é o álbum Sinto Muito, da Duda Beat. Já tem um vídeo, que foi o último vídeo que saiu aqui no canal, falando sobre vários aspectos da carreira dela, do álbum dela, então não vou falar muito, então assista ao vídeo que vai estar linkado aqui embaixo. Próximo é o álbum Camilla, que foi o álbum de estreia solo da Camilla Cabello, pra quem não sabe, era integrante do Fifth Armor, que amo ela, de saudade. Finalmente lançou bem no início do ano, que eu nem lembrava mais, que tinha sido em 2018, foi lá em janeiro, ela lançou o álbum dela. Também não vou falar mais sobre ele, porque tem review aqui no canal, faixa a faixa. Finalmente no top 10 desse vídeo, dessa lista, é o High As Hope, da Florence The Machine, que é a minha deusa, a deusa da música, que eu amo demais daquela mulher, sou muito fã dela. Já no High As Hope, é basicamente como se a gente estivesse lendo um diário da Florence, então ela desabafando, falando sobre coisas, contando coisas do seu passado, da sua memória de viver em Londres, andar pela rua. É uma coisa mais poética, mas também são letras bem mais diretas, se você for comparar com as letras antigas. É o trabalho mais pessoal que ela já fez. Talvez não seja o meu álbum favorito de toda a carreira dela, pra mim as bíblias intocáveis são Ceremonials e o How Big, How Blue, How Beautiful, que foram os anteriores. Esse não deixa de ser bom, sabe? Ele é incrível porque a Florence The Machine nunca erra. O próximo é o Lost and Foul, da George Smith, que eu sou apaixonado por essa mulher. Ele é um álbum muito R&B e muita influência de blues e um pouco de jazz, enfim, é um álbum bem intimista, bem nesse estilo. Então você não vai encontrar uma coisa pop, ela tem um vozerão assim, que você não vai ouvir em outro lugar. E aquele sotaque britânico. Lembra muito até porque é uma das inspirações dela, que ela já falou, a Amy Winehouse. Próximo da lista é o Não Para Não, do Pabllo Vittar. Aqui a Pabllo evoluiu muito dos primeiros trabalhos pra cá, porque dá pra ver que ela já tem um controle. E uma técnica vocal muito melhor do que era antes. A produção é muito mais detalhista, mais bem feita. Consegue misturar com ritmos regionais, com brega, tem forró. Enfim, ela consegue fazer uma mistura que também funcionou muito bem. Então se preparem que o carnaval só vai dar esse álbum. Principalmente o buzina, que eu tô esperando pra ser o single. Mais um que foi um dos melhores do ano, com certeza. É o No Shame, a comeback que todo mundo esperava da Lily Allen. É o álbum, exatamente pelo nome No Shame. Ela, na verdade, vai não só fazer essas críticas à sociedade, mas principalmente é o álbum mais interno dela, vamos dizer assim. Então, tipo, ao invés de ela falar mais do exterior, ela fala muito do interior. Então, tipo, ela admite tudo sem vergonhas e sem filtros sobre a vida pessoal dela, sobre os pensamentos que ela teve, sobre os momentos difíceis. Se vocês quiserem mais ler sobre isso e sobre a crítica completa do álbum, tem link aqui embaixo também da minha crítica completa lá pro tracklist que eu escrevi. Em sexto lugar tem o Brasileiro, do Silva, que é um dos meus cantores favoritos brasileiros. Já se aprofunda completamente na MPB, então tem muito violão, muito voz e violão, com produções muito bem feitas e muito relaxantes, muito gostosa de ouvir, de passar a tarde ouvindo, sabe? Chegando finalmente no top 5, vou começar com o álbum, que ele foi indicado de melhor álbum do ano pelo Grammy, que é o Dirty Computer, da Jeanne Monnet. Esse álbum, gente, não tenho nem palavras, ele é aquele álbum, assim, conceitual, super bem produzido. Ela fala sobre como é ser uma mulher negra nos Estados Unidos, como é ser uma mulher LGBT nos Estados Unidos, e questões raciais. Em quarto lugar, é claro que não poderia ficar de fora, o Everything's Love, do The Karners, que é basicamente a Beyoncé e o Jay-Z. Não tem condições pra essa mulher, porque a Beyoncé pra mim é a minha grande diva do pop, assim, eu acho que além do grande marco que foi Ape Sheet, tem outras músicas, gente, que são incríveis, são fodas, principalmente as letras. Aqui a Beyoncé, mais uma vez, mostrando que ela tá se arriscando e tudo, e aqui ela mostra o seu lado rapper na maioria das músicas. Finalmente chegando no top 3 dessa lista imensa, dos melhores álbuns de 2018, tem o meu queridinho, que é o Sweetener, da Ariana Grande, que foi sim um lançamento muito, assim, divisor de águas. Esse é aquele álbum que ou você ama ou você odeia, não tem meio termo, aparentemente. Fez um pop, obviamente, com muitas influências mesmo do R&B, mas um pop que ele foge da caixinha. Não estou falando que a Ariana Grande virou uma artista indie, inovou nos parâmetros dela ali do que ela fazia, gente. A maioria do álbum, se você for ouvir, ele tem uma estrutura de um álbum totalmente fora da caixinha, tanto que a maioria, como ela mesmo falou, ela não quis usar o vocal dela como ela sempre usa, que é aquilo lá com grandes notas, com notas super altas, não sei o que, tem umas músicas que são assim, mas a maioria das músicas de Sweetener são no tom muito mais baixo, no registro mais baixo. Segunda posição dessa lista, vem uma obra-prima, que é o álbum El Mal Querer, que é da espanhola Rosalia. Provavelmente eu não vou conseguir passar o que eu senti ao ouvir esse álbum. A produção é incrível, é um álbum totalmente minimalista, mas que traz muito da cultura espanhola, cigana em especial. Inclusive eu vou deixar linkado aqui em cima, ou aqui embaixo, o vídeo do André Solvieira, eu acho que esse é o nome dele, que ele no canal dele falou sobre a carreira dela, da Rosalia, então eu recomendo muito aquele vídeo pra vocês conhecerem melhor. Ouve, porque é uma das obras-primas desse ano, de verdade, e que ela assim conseguiu um nível internacional, mesmo que todo mundo conhece ela. Primeiríssimo lugar nessa lista, que eu não paro de ouvir todo dia, eu tenho que ouvir uma parte de sal, porque, gente, é uma obra-prima. Foi o Isolation, da Kelly Utz. Vocês nunca ouviram falar dela? Ela é a nova rainha do R&B pop. Gente, eu realmente não vou conseguir descrever como eu amo esse álbum, mas em resumo, é um álbum bem feito, é um álbum coeso, é um álbum totalmente completo, com um número certo de músicas, é um R&B, mas que vai passar por pop, vai passar por um pouco de reggaeton, muito soul também no álbum. Kelly Utz, ela é colombiana, então tem um momento que ela canta espanhol, enfim, gente, é incrível essa sua carisma, ela é muito engraçada, ela tem uma carisma incrível, sigam ela no Instagram, ela é muito engraçada no Instagram, ela é muito sexy, a voz dela, recomendo pra todo mundo essa mulher, eu ouço, acho que ela todo dia, um pedaço, alguma música dela, impecável, sem defeitos alguns, de tudo isso, a estética dela é muito boa, é uma estética meio vintage, com o moderno também, com uma coisa meio cultura latina, então ela faz essa mistura muito bem, então muita recomendação pra vocês ouvirem, bota aqui nos comentários o top 10 álbum de vocês de 2018, se inscreva no canal, me acompanhe nas redes sociais que estão aqui na descrição, até o próximo vídeo, tchau!